Música Uma tarde tripa e retro você deslumbrou E me disse que era ser rica e famosa como a Brigitte É esse então você fingir que não há como você Respirando seus olhos para baixo Quando é tipo Música 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 do seu tempo com boatas e chinês 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 e 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